Esse meu relato sobre as atividades do dia aqui na Assembleia. Você pode nos acompanhar e acompanhar essas atividades pelo portal da Assembleia, que é o almg.gov.br, porque aqui no plenário acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Quem deu início à reunião foi o deputado Antônio Carlos Arantes. E agora o deputado Adriano Alvarenga está se encaminhando à mesa de trabalhos para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos aqui no plenário. Ata da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 2 de abril de 2024. Presidente e deputado Tadeu Martins Leites. Há 17 horas e 9 minutos, havendo no número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Bosco, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discutir o deputado Alencarra Silveira. Não havendo ratificação a ser feita, a ata é aprovada sem restrições. Nos termos do edital da convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria para ser apreciada na primeira fase, quando suscita a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Anunciada a votação em turno único no veto, número 3, de 2023, fazem uso da palavra para encaminhá-la os deputados. Marquinho Lemos, Leleque Mentel, a deputada Bela Gonçalves, a deputada Sargento Rodrigues, Cristiano Silveira e Dorgal Andrade. Após o que é o veto aos artigos, primeiro, segundo, terceiro, submetido à votação nominal e mantido, portanto, mantido em turno único. O veto de número 3, de 2023. Anunciada a votação em turno único do veto de número 4, de 2023, fazem uso da palavra para encaminhar os deputados. Sargento Rodrigues e João Magalhães. Após o que é o veto ao paráfroco 4, do artigo 5º, ao artigo 6º, aos paráfrocos 2º e 3º, do artigo 7º, submetido à votação nominal e mantido, ficando, portanto, mantido em turno único. O veto de número 4, de 2023. Anunciada a discussão em turno único do veto de número 7, de 2023. Tendo esta sido encerrada e submetido à votação nominal e mantido ao veto da nota 4, da tabela 3, do anexo da proposição, ficando, portanto, mantido em turno único o veto de número 7, de 2023. Nesse passo, suscita a questão de ordem, o deputado Ulisses Gomes, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Ata de reunião ordinária, segunda sessão legislativa ordinária, viséria de legislatura, em 3 de abril de 2024. A presidência do deputado, Sargento Rodrigues, às 14 horas e 15 minutos, compareceram os deputados com a presidência de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convocam os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata de reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da viséria de legislatura, em 4 de abril de 2024. A presidência do deputado, doutor Jean Freire, às 14 horas e 16 minutos, compareceram os deputados Cristian Sovira, doutor Jean Freire, deputado Ione Pinheiro, deputado Lucas Lasmar, com a presidência de quatro parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convocam os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Pela ordem, presidente. Em discussão ata, não havendo quem se manifeste, eu te dou a aprovada. Vou passar a próxima fase rapidinho, deputado Roberto, e já te passo a palavra. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições, e eu cedei a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. pela ordem, deputado Roberto Andrade. Caro presidente, Antônio Carlos Arantes, deputados, deputados, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do mineiro, do grande brasileiro, do caricaturnista Ziraldo, natural de Caratinga. Geraldo foi um grande artista brasileiro, fundador do Pasquim, que, na década de 60, de 70, foi uma trincheira contra a Revolução de 64, e depois criou o Menino Manuquinho, também com sucesso no desenho nacional, primeira obra de desenhos, de quadrinho brasileira. Enfim, perdemos um grande brasileiro aos 91 anos. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento desse grande brasileiro, o mineiro Ziraldo. É regimental. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado esse que reitero mais uma vez aqui, meu respeito e minha admiração pelo excelente trabalho que o senhor tem desempenhado frente à Assembleia Legislativa durante todo esse longo período de vida pública. Que Deus possa continuar abençoando ao senhor, bem como também a sua vida. Boa tarde também para todas as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia e pelos canais das redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós temos presenciado ultimamente, para ser mais preciso, nas duas últimas semanas, uma mobilização maciça dos motoboys, dos motofretistas e dos mototaxistas de Minas Gerais, que começou com uma manifestação há pouco mais de duas semanas aqui na porta da Assembleia Legislativa, onde houve uma mobilização muito grande da parte deles. E assim, como o efeito cascata, provocou também uma manifestação, logo uma semana depois, dos motoristas de aplicativos. Motorista, desculpa, manifestação essa, que eu tive a oportunidade de presenciar e estar aqui, juntamente com eles, frente à Assembleia Legislativa. Por quê? Porque eles estão lutando pela não aprovação do PL12, que regulamenta ali a sua profissão. A gente tem que deixar claro e ciente, para toda a população que nos acompanha, que nós entendemos muito bem que não é sequer dever do Estado interferir na iniciativa privada. Nós precisamos dar suporte para que a iniciativa privada possa cada vez mais crescer, desenvolver, gerar emprego e gerar renda para o Estado. Porque a gente sabe muito bem que, infelizmente, o Estado não gera riqueza nenhuma. Toda a riqueza, todo o PIB, todos os recursos oriundos desse país, eles vêm de quem? Vêm daquelas pessoas que estão lá na ponta, que trabalham, que acordam de manhã para poder pagar o seu imposto, que é suado, que é difícil, e fazer com que a máquina gire. Então, o Estado, ele não deve, de forma alguma, intervir na iniciativa privada, especialmente nos motoristas de aplicativo. Por que eu estou falando isso? Porque grandes são os desafios dos motoristas de aplicativo, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Gente, eles saem para poder trabalhar na insegurança e na incerteza de sequer saber se eles vão voltar para a sua casa. Muitos deles aí, como foi o caso da motorista lá de Divinópolis, na cidade de Cheira, foi brutalmente assassinado, pegam corridas aí para poder garantir o pão de cada dia, nessa vulnerabilidade, expondo as suas vidas. Então, a gente precisa ter uma atenção para os motoristas de aplicativo e dar suporte para que eles possam, muito pelo contrário, ao invés de serem taxados, terem mais condições de trabalhar e desenvolver o seu trabalho dentro do Estado de Minas Gerais. Frente a isso, quando eles estiveram aqui, nós os recebemos muito bem e ouvimos ali alguns dos seus anseios, onde fizemos até uma reunião da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Sargento Rodrigues, onde eles tiveram a oportunidade ali de expor os seus anseios e de trazer para nós aquilo que eles mais almejam. Então, vamos lá. O que o governo federal está querendo fazer? Está querendo regulamentar a profissão e sequer deu a oportunidade para poder ouvir a classe. Está querendo criar sindicatos para poder monitorar o trabalho deles. Eles são contra a criação de sindicatos, eles não se sentem representados com os sindicatos. Então, nós não podemos deixar que esse projeto passe e seja aprovado no Congresso Nacional. Portanto, parabenizo a vocês que iniciaram essa manifestação, que essa manifestação foi muito válida, mobilizou a Assembleia, vamos mobilizar o Congresso Nacional para que esse projeto possa ser rejeitado. Todos vocês sabem que isso é uma matéria de pauta federal e nós, como deputados estaduais, não podemos votar esse tipo de matéria dessa questão da regulamentação, porque se pudéssemos votar, tenho certeza que nós iríamos votar contra. Mas aquilo que estiver na minha esfera de atuação, como deputados estaduais, para poder dar suporte para que os motoristas de aplicativos e os mototáxis de todos os estados de Minas Gerais possam ter condição de trabalho, assim eu farei, porque isso é minha responsabilidade. É meu dever cumprir aqui o papel de legislador, dando suporte e flexibilidade para que vocês possam desempenhar da melhor forma possível os seus trabalhos. Então, o que nós já estamos fazendo e apresentando aqui, logo após essa mobilização, logo após esse manifesto que eles fizeram, nós estamos apresentando dois projetos de lei muito importantes aqui para que eles possam ter condições de trabalhar da melhor maneira possível dentro do estado de Minas Gerais. Uma das reivindicações que eles nos trouxeram foi a questão das multas. Quando existem grandes eventos, eles estão lhe transportando passageiros, eles têm a dificuldade de entrar em locais de grande movimento. Vou dar um exemplo, tipo o Expo Minas, não tem estacionamento, e ainda que ele corre, corre, embarca e desembarca, acaba que ele sofre multas e penalidades pelo órgão competente de trânsito. Isso prejudica, porque o cara já está trabalhando de forma sofrida e depois vem e tem aquela penalidade, aquela multa, que vai ter que acabar com que ele pague, de repente fazendo perder tudo aquilo que ele ganhou durante o seu dia de trabalho. Então, nós estamos apresentando um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de área de parada, embarque e desembarque, destinado a motoristas por aplicativos em eventos realizados no estado de Minas Gerais. Todos os eventos agora, se o projeto for aprovado, realizados no estado de Minas Gerais, com uma capacidade maior para um público de mil pessoas, esses eventos, eles são obrigados a fornecer fornecer para os motoristas de aplicativo, não só os motoristas de aplicativo, também para os taxistas, oferecer para eles um local de embarque e desembarque, onde eles possam pegar, embarcar e desembarcar os seus passageiros. Isso traz segurança para as pessoas que utilizam o serviço e também traz comodidade para os motoristas de aplicativo que vão poder ter o local para desembarcar os seus passageiros e não desembarcar as pessoas ali de forma corrida e correndo o risco de receber uma multa que, por muitas vezes, essa multa pode acabar comprometendo tudo aquilo que ele ganhou durante o dia. Mas, em paralelo com esse projeto, nós também trouxemos um projeto muito importante. Por quê? Porque nós precisamos reduzir cada vez mais a carga tributária que todos os trabalhadores pagam dentro do estado. E eu estou falando de todos mesmo, mas agora eu quero falar especialmente para os motoristas de aplicativo. Ter um carro hoje não é fácil. Paga-se um IPVA caro, paga-se manutenção do veículo, seja pneus, seja peça, seja troca de óleo, caro, não é barato, há uma exigência legal, que o carro precisa estar em conformidade com as regras de trânsito, isso é muito válido, porque ele está transportando vidas e tem que ter mesmo. E, além disso, manter um carro mensalmente é um absurdo. E aí vem um governo federal agora querendo taxar, querendo criar sindicato e atrapalhar ainda mais o desempenho dos motoristas de aplicativo. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos apresentando um outro projeto de lei baseado, porque já existe jurisprudência, num projeto de lei que já é lei no estado de Alagoas, que sabe o que esse projeto traz? Ele traz a isenção do pagamento de IPVA para motoristas de aplicativo. É isso mesmo. Se o projeto for aprovado, os motoristas de aplicativo no estado de Minas Gerais, que usam o seu veículo para poder trabalhar, para poder ganhar o seu pão, trazer o sustento para a sua família, eles serão isentos do pagamento de IPVA no estado de Minas Gerais. Nós precisamos sempre trabalhar dessa forma, com esse olhar sensível para poder reduzir a carga tributária de quem empreende e de quem trabalha em todo o estado. Então, está aqui a minha solidariedade aos motoristas de aplicativo que fizeram essa manifestação muito válida, aos mototaxistas também, que teve até uma audiência pública semana passada aqui, encabeçada a pedido do deputado Carlos Henrique. Estamos à disposição de vocês para trabalhar, para poder trazer e proporcionar suporte e melhor condição de trabalho para vocês. Então, conta que o nosso trabalho tem dois projetos de lei de extrema importância, que é a questão do local de obrigatoriedade, do embarque e desembarque de passageiros para eventos com capacidade para mais de mil pessoas e também a isenção do tão caro IPVA que todo motorista, todo dono, proprietário de veículo automotor, paga no estado de Minas Gerais, mas, especialmente agora, a gente quer trazer essa isenção para os motoristas de aplicativo. Por quê? Porque eles já têm que pagar imposto sobre a gasolina que eles abastecem, imposto sobre a manutenção do carro, sobre os pneus, sobre as peças, trabalham de forma vulnerável, sujeito a assaltos, correndo o próprio risco de vida, e nós agora precisamos dar suporte para eles, trazendo essa isenção do IPVA para os motoristas de aplicativo do todo o estado de Minas Gerais. O que tiver no nosso alcance para fazer por vocês, contem com o meu trabalho, contem com o meu mandato, que sempre estaremos representando vocês aqui, e muito obrigado pela sessão da palavra. Com a palavra, o deputado Beleco Pimentel. Vai ter bastante deputado aqui, viu? Na sua ausência, a deputada Lohana. Só um aviso aos nobres parlamentares, que o pessoal da vacina está descendo aqui para vacinar contra a gripe. O pessoal puder aguardar que a gente faz tudo juntos. Isso mesmo, presidente. Acabei de me vacinar. Vacina salva vidas. Muito importante. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas deputados. Boa tarde ao presidente. Boa tarde aos servidores que fazem essa reunião possível. Boa tarde a quem nos assiste. Presidente, eu pensei muito se eu subiria hoje para poder falar sobre esse assunto ou não. Pensei, pensei, pensei. Refleti demais se valeria a pena eu me posicionar sobre isso ou não. Porque eu tenho uma frase antiga, que é uma frase que eu dizia muito quando eu era vereadora, sabe, presidente? Que eu me nego, eu me nego com firmeza a bater palma para a gente sem noção dançar. Acho que essa é uma coisa que a gente precisa manter como uma decisão. Toda vez que a política institucional dá atenção para a bobeira, a gente deixa de dar atenção para as coisas sérias. Aí as cortinas de fumaça tomam conta do noticiário e o povo continua passando fome, o povo continua se dentando em rodovia ruim, o povo continua sem acesso a medicamento importante e a gente aqui discutindo sexo dos anjos e moinho de vento. Mas eu precisava subir aqui na tribuna pelo nível de ataque à democracia que esse país está sofrendo. E aí eu queria começar essa conversa trazendo o paradoxo da tolerância do Karl Popper, que é um filósofo alemão que discutiu com profundidade sobre como a gente não pode tolerar os intolerantes. porque o discurso da tolerância absoluta, deputada Bela, ele inequivocadamente vai fazer com que a gente tenha que tolerar pessoas que atuam contra a tolerância, pessoas que atuam contra o bem-estar social, pessoas que atuam contra os direitos humanos, pessoas que atuam contra a construção de um Estado e de um país que seja para todos e que respeite a todos. Então a gente tem uma certeza muito séria, defender a tolerância exige que a gente não tolere o intolerante. Então esse é o paradoxo da tolerância que eu queria começar falando hoje. Porque o discurso, presidente, da liberdade de expressão irrestrita, ele já causou muito dano para esse país. Já causou dano que é para a gente fazer lista e para a gente chegar até o final sem conseguir ter chegado a todas as abordagens que a gente precisava fazer de tanto dano que foi. E aí eu separei só três pontos, presidente. Para poder trazer aqui hoje. Em 2016, no contexto da eleição americana, aconteceu o Pizzagate, deputado Leleco, que foi aquela organização, o QAnon, uma organização da extrema direita, que começou a disseminar nas redes sociais que uma pizzaria em Washington, que era um ponto de arrecadação de doações para as campanhas dos democratas, era um ponto de distribuição de material de pedofilia e um ponto onde pedófilos poderosos americanos se reuniam. Isso circulou tanto pelas redes da extrema direita americana que aconteceu, em 2016, uma tentativa de fuzilamento. Um senhor armado com um fuzil invadiu a pizzaria disposto a fazer justiça com as próprias mãos. Uma outra situação que eu queria trazer foi sobre a invasão do Capitólio, que aconteceu no início de janeiro, do ano que o Trump perdeu, e o 8 de janeiro aqui no Brasil. Dois movimentos, presidente, que aconteceram porque os seus apoiadores políticos nos Estados Unidos, apoiadores do Trump no Brasil, apoiadores do Bolsonaro, não aceitavam, presidente, a derrota de quem tinha sido derrotado. Aí a pessoa não aceita a derrota nos Estados Unidos e invade o Capitólio para tentar impor, pela força, a permanência daquele que eles defendiam que fosse o presidente da República. No 8 de janeiro, os bolsonaristas não aceitaram a derrota no Brasil, invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, para tentar impor a sua vontade e impor o governante que eles queriam. Não aceitaram a derrota. E tudo isso, presidente, foi fomentado pelas fake news e pela liberdade de expressão irrestrita. Circulou nas redes sociais livremente. Discurso falando que a urna eletrônica era fraudada, discurso falando que elas não eram confiáveis, e aí, presidente, isso tem consequências muito sérias, porque nos Estados Unidos, eles também dizem que a eleição foi fraudada, mas lá a eleição é de papelzinho, igual eles queriam que fosse aqui. Aí aqui é urna e também não é confiável. Lá é papel e não é confiável. Aqui é urna e não é confiável. É porque no fim do dia, presidente, só é confiável quando o candidato deles vence. É só assim que a eleição é confiável. E o último exemplo que eu queria trazer do impacto das fake news e da suposta liberdade de expressão irrestrita é a queda nacional na taxa de vacinação. O presidente acabou de falar sobre a importância da gente se vacinar. Eu acabei de tomar minha vacina. A maior parte dos deputados e deputadas se vacina, vacina seus filhos, pede para que seus pais e suas mães idosos se vacinem. E a gente está enfrentando um momento de maior queda nacional dos índices de vacinação. Professor Cleiton, a gente está com índices tão escandalosos da vacina do sarampo que a gente chegou a pouco mais de 60% de vacinação da segunda dose, da tríplice, que é justamente a vacina que protege contra o sarampo. O Brasil, que já tinha sido premiado pela Organização Mundial da Saúde por ter atingido níveis baixíssimos, praticamente indetectáveis no território nacional, de contaminação por sarampo. E a gente voltou atrás, a gente retrocedeu. Mas por que a gente retrocedeu, presidente? Será que um dia o povo brasileiro acordou e decidiu que não precisava mais vacinar? Que não era mais importante vacinar? Eu não acredito nisso. O que aconteceu foi uma campanha orquestrada, financiada por milionários, bancada por algoritmos que facilitaram a propagação dessas informações porque elas dão mais engajamento, dizendo que as vacinas não eram confiáveis, dizendo que vacina causa autismo, dizendo que vacina vira jacaré, que vacina vai dar problema hormonal, tudo quanto é coisa absurda sobre as vacinas, foi dito. E aí, presidente, a gente está falando de um país que é um orgulho mundial de vacinação. Essa é a posição histórica do Brasil, a posição de um país que é um orgulho pela capilaridade e a capacidade que tem de vacinar e de garantir saúde e segurança para o seu povo. E aí, gente, a gente precisa ser muito claro, liberdade de expressão não é irrestrita. Você não é livre, deputado Cristiano, eu sei que você não faria isso nunca, mas é um exemplo, a gente não é livre para dizer que uma rede de pedofilia se organiza numa pizzaria porque o dono da pizzaria apoia um candidato diferente do que eu apoio. A gente não é livre para dizer que o sistema eleitoral, que colocou o Arantes aqui, que colocou o Cristiano, que colocou o Leleco, que colocou a Bela, que colocou o Celinho, que me colocou, que colocou todos os deputados dessa casa, aqui dentro, não é confiável. A gente não é livre para dizer que vacinas causam câncer. E aí, parece que eu estou dizendo óbvio, mas a gente está num cenário tão maluco enquanto sociedade, que o óbvio também precisa ser dito. Dito, repetido, dito mais uma vez. E a gente tem um cenário muito importante que é observar que esse argumento da liberdade de expressão irrestrita, ela só serve a um fim. Um fim. Facilitar o cometimento de crimes. No país, quando a gente analisa de 2015 para frente, mais do que triplicou o número de células neonazistas identificadas e mapeadas por estudiosos. Se a liberdade de expressão foi irrestrita, presidente, de repente alguém pode resolver falar, como a antiga ciência já falou, que negro é inferior a branco. Que mulher não deve ter liberdade para poder trabalhar. Ou quem sabe falar que os pardos são uma categoria intermediária, então tem que ganhar menos mesmo. Tudo isso é surreal, tudo isso é absurdo. E ninguém tem o direito de emitir nenhuma dessas opiniões. São opiniões criminosas e têm que ser tratadas como criminosas. Então, quando alguém, em nome de uma suposta defesa da liberdade restrita, alega que não existe crime de opinião, essa pessoa precisa, de fato, consultar a Constituição do país em que ela vive. Porque no Brasil, a gente não tem liberdade de expressão irrestrita. A liberdade de expressão é um direito relativo, é fundamental, mas é um direito que, quando esbarra no cometimento de infrações ou de crimes com outros cidadãos, ela deixa de ter seu valor ali. A gente não pode falar o que a gente quer e se organizar e expressar o que a gente pensa se o que a gente pensa é criminoso. Não, a gente não pode fazer isso. E aí é importante a gente relembrar que quando a gente está numa sociedade democrática, todos os nossos conflitos são resolvidos no judiciário. Presidente, quem está falando aqui não é uma deputada que assine embaixo de todas as decisões do STF. Quem está falando aqui não é uma deputada que acha que o Alexandre de Moraes é o bastião da democracia brasileira. Eu não sou essa pessoa. Inclusive, eu tenho memória. Eu me recordo sobre como o Alexandre de Moraes vai parar no STF pelo Michel Temer. A gente tem uma situação muito clara que é o judiciário como o espaço responsável para resolver os nossos conflitos enquanto sociedade. Seja por uma omissão, um caso de constitucionalidade, o foro privilegiado ou outros aspectos em que o STF precisa entrar para facilitar o entendimento e as decisões da sociedade. Entender que o judiciário não vai tomar decisões com as quais a gente sempre concorda é fundamental para que, inclusive, enquanto sociedade e enquanto políticos, a gente possa se mobilizar para mudar aquilo que a gente não concorda na legislação. Celinho, a gente tem um exemplo muito recente. Acabou de ser votado o fim da saídinha. O fim da saídinha foi votado por uma mobilização da sociedade. E é só na democracia que a sociedade pode se mobilizar e pautar o parlamento. A lei da ficha limpa foi votada há poucos anos e ela só foi votada porque a sociedade se organizou e pautou o parlamento sobre as suas pautas de interesse. Então, por mais que a gente eventualmente discorde do judiciário, e eu discordo, em muita coisa eu discordo, a única alternativa que a gente tem é seguir as decisões judiciais. Quer a gente concorde com elas ou a gente não concorde com elas. Porque a única alternativa que nós temos ao judiciário é a barbárie, é a pólvora, é o sangue e é a morte. No dia que a palavra falha, no dia que a política falha, só nos resta a barbárie. Então, a gente precisa garantir que mesmo quando não há concordância com uma decisão judicial, primeiro, as pessoas têm o direito a entrar com seus recursos e uma vez que esses recursos não tenham sucesso, que as decisões judiciais sejam cumpridas. É absurdo ter que falar que decisão judicial tem que ser cumprida. Mas o Brasil virou isso. A gente tem que falar que vacina não dá câncer, a gente tem que falar que decisão judicial tem que ser cumprida. É isso. Esse é o nível da discussão que a gente chegou. No fim do dia, presidente, a gente precisa lembrar também da nossa história. A esquerda perdeu várias eleições no país. Várias. Se for fazer as contas, a gente muito mais perdeu do que ganhou. Em 2018, quando a Haddad perde a eleição, rapidamente ele vai para as redes sociais parabenizar o presidente Bolsonaro que havia sido eleito. A gente não se organizou para poder tomar o poder e quebrar o Congresso e fazer confusão. A gente foi para a oposição e é assim numa democracia. Quando a gente perde, a gente tem que curar as nossas feridas, se preparar para ser melhor na próxima e ir para a oposição enquanto o processo acontece. Quando a gente perdeu o governo de Minas em 2022 e o Zema foi reeleito, nenhum dos deputados dessa casa levantou um atentado ao governador e uma tentativa de ocupação da cidade administrativa. A gente permanece na oposição, permanece em luta, permanece lutando pelas nossas pautas, permanece com o nosso trabalho como tem que ser. A democracia é isso. Mas quando o presidente Bolsonaro, hoje ex-presidente, perde a sua reeleição, o que a gente vê é um atentado à democracia fomentado pelo discurso da liberdade irrestrita, de que supostamente as pessoas podem dizer aquilo que elas querem dizer. E elas não podem. A gente não pode falar o que a gente quer. Se o que a gente quer dizer for crime, se o que a gente quer dizer é ameaçar algum grupo minoritário da sociedade ou se o que a gente quer dizer for algum tipo de expressão de ódio. Não. Aí a gente não pode. Então, presidente, eu fico extremamente triste de ter que gastar meu tempo, gastar o seu tempo, presidente, gastar o tempo dos colegas deputados para subir aqui na tribuna para falar esse monte de coisa óbvia, ou que deveria ser óbvia. Mas em momentos em que a nossa democracia está tão fragilizada, em que reconstruí-la está dando tanto trabalho, em que os embates estão extrapolando e muito a arena democrática, bom, em momentos assim o que me resta é subir aqui e falar isso. E dizer que enquanto a gente tiver democracia, a gente tem solução. A gente vai poder discordar da lei, se organizar para mudá-la, a gente vai poder se organizar. Você não está feliz com o Supremo? Se organiza para que o Senado vote pautas que são importantes para limitar o poder do Supremo. E aí o Supremo vai ter que dialogar mais com o Congresso. Se organiza, se mobiliza. Você pode fazer isso, você está em um país democrático. Toda legislação que não é do nosso acordo, a gente pode se organizar para mudar. Então, presidente, eu queria deixar aqui registrada essa posição, porque eu tenho certeza que eu posso falar isso pelo professor Clayton, pelo Caixa, pelo Betinho. O PV não pactua, não compactua com esse tipo de coisa e a gente tem muita expectativa que a democracia é o lugar em que a gente tem condição de resolver, não todos, mas boa parte dos nossos problemas enquanto sociedade. Obrigada. Só para lembrar os deputados, os novos parlamentares, que o pessoal da vacina, o pessoal da área da saúde aqui da Assembleia está vacinando, aí a vacina da gripe. Eu acabei de vacinar, inclusive, de gripe daqui a meia hora atrás, uma hora atrás. aqui mesmo, aqui mesmo. Da gripe, não é? Na gripe, sim. Pode ter certeza. Então, é aqui mesmo, embaixo, a disposição dos parlamentares para vacinar contra a gripe. Só um documento normal. Com a palavra, deputado Celinho Citrocel. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os deputados, deputadas presentes. Quero aqui também cumprimentar a todos os telespectadores da TV Assembleia, a todos os assessores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Presidente, hoje eu venho aqui à tribuna para dar boas notícias para o povo mineiro, mas, em especial, para o povo do Vale do Aço, o povo de todo o Vale do Rio Doce. O Vale do Aço, ontem, teve a honra de receber dois ilustres ministros do governo federal naquela região. E nós recebemos com muita honra o ministro de Transporte, ministro Renan Filho, e também recebemos o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é o único ministro de Minas do governo federal e que também tem uma história muito longa naquele Vale do Aço, naquela toda região do colar metropolitano. E, na audiência ontem, na presença dos ministros do Vale do Aço, o ministro Renan Filho, junto com o ministro Alexandre Silveira, trouxe boas notícias para todos nós de Minas Gerais, quando ele anunciou que o governo Lula, o governo federal, que vem fazendo grandes investimentos na manutenção das rodovias federais de Minas, que ficaram durante quatro anos no governo anterior sem qualquer manutenção, com poucos investimentos, o ministro Renan Filho anunciou e presenciou em loco a manutenção que está sendo feita na BR-381 Norte, que liga a capital do nosso estado, Belo Horizonte, a Ipatinga. E, naquela manutenção anunciada pelo ministro Renan Filho na 381 Norte, o ministro deu as boas informações de que serão aplicados 82 milhões de reais nesta rodovia para manutenção. Ao mesmo tempo, o ministro também assinou uma ordem de serviço de mais 30 milhões para que possa ser feita a manutenção da BR-116 ligando o governador Valadares até o Flotone. As rodovias federais de Minas estão que, puro buraco, puro buraco porque não tem manutenção, não teve manutenção por parte do governo federal anterior. E, hoje, o governo Lula busca imprimir essa velocidade de recuperar toda essa malha rodoviária e nós trazemos essas boas informações e que serão anunciados outros investimentos de manutenção ligando Ipatinga até o governador Valadares também na BR-381. Mas a notícia, presidente, o mais importante que nós pudemos ontem presenciar e comemorar com o povo mineiro e comemorar com o povo do Vale do Aço. O ministro Renan Filho anunciou que, agora, no final do mês de abril, o Ministério de Transporte, junto com a superintendência do DENIT de Minas Gerais, publicará um edital de licitação para poder fazer a duplicação do lote 8A e 8B da rodovia BR-381 Norte, ligando, dando continuidade à duplicação, ligando KET até chegar Belo Horizonte. Isto terá um investimento no primeiro edital de licitação que está previsto para o mês de, agora, do mês de abril, 30 de abril, será investido 330 milhões de reais nesse lote de duplicação. Ao mesmo tempo, no dia 30 de maio, até o dia 30 de maio, será publicado o outro edital de licitação do lote 8B, onde será investido mais 600 milhões. Governo Federal de Minas, dando continuidade na duplicação da BR-381 Norte, garantindo a pavimentação, a duplicação desse trecho que traz hoje consequências muito difíceis para todos nós, que foi um dos fatores, esses dois lotes, da dificuldade do sucesso do edital de concessão da BR-381 na sua duplicação. Em função desses dois lotes, saindo de Caeté até chegar a Belo Horizonte, tem muitas pessoas que precisam serem desapropriadas, retiradas ao entorno da BR, tem muito risco de engenharia, muito risco que a obra tem hoje e certamente isso vai facilitar para que o leilão de concessão da BR-381 possa ser exitoso. E, ao mesmo tempo, o ministro também faz o segundo anúncio naquele dia de ontem no Vale do Aço, onde garantiu que até setembro, até julho deste ano, final de julho, início de agosto, o governo federal, o governo Lula vai publicar o edital de concessão da BR-381 Norte, fazendo todos os demais lotes que não foram feitos e que certamente vai completar os 300 quilômetros de duplicação da BR-381, que liga Belo Horizonte a governador Valadares. Esse leilão, esse edital, já foi liberado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, ele já está nas mãos do Tribunal de Contas da União. O ministro que está hoje analisando todo o relatório do edital é o ministro Anastasia, que nós esperamos que possa, da mesma forma do anterior, dar um relatório favorável e com previsão de publicação desse edital de concessão da BR-381 para o mês de julho deste ano de 2024. O ministro garantiu que várias mitigações foram feitas, estão sendo feitas. Uma das questões que levou o último edital dar para o deserto, presidente, foi a questão da taxa de retorno. e o ministro garantiu que isso está sendo corrigido e que vai aumentar a taxa de retorno para que possa atrair investidores da iniciativa privada nesta obra tão importante para o Brasil e para Minas, que é a duplicação da BR-381 Norte, a BR que hoje é chamada BR Rodovia da Morte e que o governo Lula com o ministro Renan Filho junto com o ministro de Minas de Energia vai transformar essa energia, essa rodovia com a sua duplicação, com esse edital de concessão e com esse edital de licitação do lote A e 8B como rodovia da vida, deputado Cristiano, que certamente todos os mineiros esperam há tantos anos por essa solução desse problema tão grave que é a BR-381, uma rodovia que nós já perdemos centenas de amigos, parentes, nos acidentes nessa rodovia e que agora o governo federal busca colocar de forma definitiva uma solução na questão da BR-381. Então, nós trazemos essa boa notícia aqui para o povo mineiro neste momento de receber o ministro Renan Filho, neste momento de receber o ministro Alexandre Silveira, junto com todos os empresariados, empresas âncoras na sede da FIENG Regional do Vale do Aço para poder ouvir estas informações tão alviçareiras, tão importantes para a nossa Minas Gerais. E, por último, também o ministro anunciou que agora, mais daqui a cinco meses, eles também estarão liberando junto com o superintendente do DENIT de Minas Gerais, doutor Antônio Gabriel, mais seis quilômetros de duplicação da 381, que está praticamente pronto, mas que tem ainda algumas contenções a serem reparadas, que liga ali o viaduto da Prainha até próximo de Antônio Dias. Então, duas, três notícias importantes para a nossa BR-381, que é tão importante para a Minas e para o Brasil. Concedo uma parte ao deputado Cristiano da Silveira. Obrigado, deputado Celinho. Quero te cumprimentar pelas boas notícias. A presença do governo federal em Minas Gerais é a preocupação do presidente Lula com o nosso Estado. Depois de tanto tempo, Minas Gerais abandonado pelo governo federal, o presidente Lula agora, seus ministros, colocam todo o empenho para retomar obras importantes. A gente que transita pela 381, Celinho, toda vez que fala que tem que viajar, que tem que passar por ali, fica muito apreensivo, porque a gente sabe os índices de acidente nessa rodovia. É uma rodovia tão importante para o nosso Estado. Então, são as boas notícias e também aquelas que foram anunciadas pelo nosso ministro Renan Filho, também o ministro Alexandre Silveira, para a região do Vale do Aço. Olha a diferença, deputado Celinho. Eu estou resgatando aqui uma matéria de 2021, da Rádio 98. Ela traz a seguinte matéria. apenas quatro meses após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter lançado a pedra fundamental para a pavimentação da BR-367 entre Salto da Divisa e Jacinto, no Vale de Equitinhonha, ele mesmo vetou os investimentos previstos no orçamento desse ano para a rodovia. Bolsonaro esteve lá, em Jacinto, lançou a pedra fundamental de uma BR importante, 367, e quatro meses depois, o que ele faz? Vai e veta o orçamento dos recursos para essa obra. E a matéria ainda traz aqui, olha, a decisão publicada no Diário Oficial da União caiu como um balde de água fria para milhares de motoristas que trafegam pelos trechos de mais de 60 quilômetros de terra batida em uma das reuniões mais pobres do Estado. É por isso que a gente sempre esteve perguntando, quais foram as obras de Bolsonaro para Minas Gerais? Inclusive que justificasse essa paixão de Romeu Zema por ele. Enfim, graças a Deus passou, Minas Gerais deu vitória para o presidente Lula e, claro, a decisão de Minas Gerais já reflete nas ações como as que Vossa Excelência acaba de anunciar. E quero também aproveitar a oportunidade de dar parte e dizer o seguinte, o ministro Renan Filho, também no dia de hoje, 10 horas da manhã, Teatro Municipal de São João do Rei, anunciando 53 milhões de reais para a recuperação da rodovia BR-265, que liga São João do Rei a Lavras, intransitável, abandonada nos últimos anos e agora no governo do presidente Lula com o ministro Renan, também com o apoio do ministro Alexandre Silveira, deputado Reginaldo Lopes, anunciou hoje esses investimentos e, posteriormente, essa mesma rodovia vai receber o acostamento e também a terceira faixa, como foi feito em São João do Rei a Lavras. Então, são as boas notícias para a infraestrutura, para as rodovias federais no Estado de Minas Gerais. Obrigado, Céline. Obrigado, deputado Cristiano da Silveira. Eu acho que é muito importante a gente destacar a importância da BR-381, que liga Belo Horizonte a governador Valadares, que ela, certamente, professor Cleito, é que vai garantir maior desenvolvimento econômico para toda aquela região do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce. O ministro deu uma outra importante notícia ontem, na tarde de ontem, no Vale do Aço, deputado Cristiano, e isso soma ao seu pronunciamento, é que o governo federal desse ano já liberou mais de 500 milhões para poder dar manutenção nas rodovias federais. O que o governo federal, o que o Ministério de Infraestrutura do governo Lula já investiu esse ano é quase três vezes o que o governo federal passado investiu em quase quatro anos. Eu acho que isso é o compromisso do governo federal, governo Lula, do ministro Renan Filho, do ministro Alexandre Silveira, o nosso ministro de Minas Gerais, com as nossas rodovias federais. E quem agradece? Agradece os trabalhadores do transporte, agradece os caminhoneiros, agradece as empresas âncoras, é que isso que toda a vida vai garantir mais dignidade, mais qualidade de vida para o nosso povo, para o nosso Estado. Um grande abraço e muito obrigado a todos. A presidência convida para fazer uso da palavra o nosso colega deputado professor Cleito. Boa tarde, presidente, boa tarde demais deputados, boa tarde aos nossos consultores, assessores, àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, nessa tarde em que nós, mais uma vez, estamos aqui no plenário para fazermos alguns importantes questionamentos. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado Cristiano, nós acompanhamos, um tanto quanto estarrecidos, a nomeação da senhora Luciana Mundim como secretária adjunta da Secretaria Estadual da Fazenda, haja vista que a mesma ocupava uma gerência importante na FIENG, na Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, e vi, inclusive, muitas manifestações na imprensa, muitas manifestações, inclusive, por parte de alguns sindicatos. Isso por quê, deputado Sargento Rodrigues? Veja só, quando o governador Romeu Zema assumiu o Estado em 2019, nós tínhamos aproximadamente 6 bilhões, 148 milhões de renúncia fiscal. No ano de 2023, essas renúncias fiscais ultrapassaram a casa dos 16 bi, e para 2024, a estimativa é de que nós tenhamos 18 bilhões de renúncia fiscal. 18 bilhões que o Estado vai deixar de arrecadar por conta da existência dos chamados regimes especiais que existem em todas as secretarias de fazenda de todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Entretanto, é assustador pensar que até 2028 nós chegaremos a um montante de 22 bilhões de renúncia fiscal para quem nós não sabemos, porque isso não está na transparência, e quando nós pedimos acesso para sabermos quais são as empresas, quais são os empresários que recebem por parte da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado, esse benefício, o que se diz é que isso não pode ser publicizado e nem mesmo os deputados podem ter acesso por conta da guerra fiscal com outros estados. Quando, então, nós temos a nomeação dessa senhora, acende, claro, que algumas interrogações e alguns questionamentos, como nós vimos nesse final de semana sobre tudo. mas, como diria São Tomás de Aquino, dos males o menor, dos males esse é o menor, porque aquilo que está ruim fica pior. Quando a gente, deputado Sargento Rodrigues, volta no tempo, especificamente no dia 11 de março desse ano, quando um veículo de circulação nacional, que é o jornal Metrópolis, faz a denúncia de que o representante do escritório de Minas em Brasília era um verdadeiro propineiro, alguém que estava pedindo ali benefícios pessoais para dar garantias a negociatas que eram feitas em nome do governo do Estado. E aí, o governador Romeu Zema vai ao X, o antigo Twitter, e posta o seguinte, determinei a imediata exoneração de um servidor investigado por suposto desvio de conduta, mesmo que o ocorrido não tenha sido no governo de Minas. Na minha gestão, a tolerância é zero para a corrupção. Mais uma vez, se a tolerância é zero para a corrupção, se existe por parte do governador do Estado e do seu governo um combate à corrupção exonerando, retirando dos cargos aqueles que porventura cometeram algum crime contra a administração pública ou estão sob a investigação dos órgãos fiscalizadores, a pergunta que eu faço é, por que o senhor Luiz Cláudio é o secretário da Fazenda de Minas Gerais? Por que esse senhor que veio junto com o antigo secretário Gustavo Barbosa após sofrerem uma robusta investigação de uma CPI que foi aberta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para investigar a implosão da Rio Previdência juntamente com o senhor Regis Regis Moisés dos Santos por que o senhor Luiz Cláudio e o senhor Regis Moisés continuam na secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais? Por que se vale para o rapaz que agora eu não me recordo o nome que estava lá em Brasília se vale para outros cargos menores de segundo e terceiro escalão deveria valer para aquele que hoje está na pasta mais importante em termos de caneta porque é por ali que passa todo o dinheiro por ali que circula todos os recursos do Estado porque que ele continua como secretário da Fazenda isso por que deputado Sargento Rodrigues veja só trago aqui uma matéria de um importante jornalista do Rio de Janeiro que se dirige ao povo de Minas Gerais trazendo essa preocupação e escreve esse jornalista que é Marcos Pledovski o seguinte abre aspas para ele servidores estaduais de Minas Gerais abram seus olhos lamentavelmente para os mineiros o domínio de seguidos governos neoliberais de diferentes matizes tem servido para precarizar o serviço público mineiro a um ponto em que as belezas e delícias da terra ficam ocultadas por inúmeras mazelas e aí continua o jornalista a mais recente dança ocorrida em Minas envolve o ex-secretário de fazenda do Rio de Janeiro Gustavo Barbosa e do seu sucessor Luiz Cláudio Gomes e aqui o jornalista ainda cita um link do Ministério Público do Rio de Janeiro para deputada Bela Gonçalves qualquer um acessar o processo que corre no Ministério Público do Rio de Janeiro contra o secretário da fazenda o senhor Regis Moisés o senhor Gustavo Barbosa que até então era secretário mas que parece ter recebido uma promoção dentro do governo de Minas no que chama o jornalista de um balé que agora se repete na nossa secretaria da fazenda e aí diz o jornalista alertando a todos os mineiros que se Luiz Cláudio Gomes fizer em Minas Gerais o que ele fez no Rio existem muitas coisas que podem se repetir como tragédia mais do que como farsa e aí temos aqui também um questionamento em relação ao senhor Regis Moisés que foi diretor da Rio Previdência quando esse foi investigado por ser sócio em duas empresas que atuam na área previdenciária pode isso Arnaldo pergunta também uma matéria do mesmo jornalista que eu estou citando aqui ou seja alguém deputado da Bela Gonçalves que veio para Minas Gerais que está na secretaria da fazenda que participou decisivamente do plano de reforma da previdência dos servidores de Minas que tentou implodir o Ipseng é sócio proprietário de duas empresas que atuam na área previdenciária deputado sargento Rodrigues se não houver conflito de interesse e se isso não for caso para intolerância zero cabe aqui então nós perguntamos ao governador mais uma vez por que que eles continuam aí por que que o senhor governador é conivente com isso por que que esses cariocas e nada contra o povo carioca mas esses que implodiram o serviço público no Rio de Janeiro que foram investigados inclusive deputada Bela Gonçalves uma CPI presidida pelo deputado do seu partido deputado Flávio Zaratini que eu tive a honra de conhecer que demonstraram através de robustas denúncias e de robustas provas um dos casos mais terríveis de corrupção na história daquele estado o que ficou conhecido como Operação Delaware governador se vale para um tem que valer para o outro se a intolerância é zero com quem é investigado e com quem é denunciado se for o caso governador eu posso mandar entregar nas suas mãos aqui por exemplo a ata da 74ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Rio Previdência realizada em 4 de 9 de 2017 onde nós temos aqui a abertura de uma auditoria onde esses nomes que aqui eu menciono são aqui considerados como investigados nesses casos que preocupam demais esse deputado como defensor do serviço público defensor do servidor defensor do nosso sistema previdenciário mas acima de tudo defensor dos pilares que permeiam e fundamentam a administração pública sobretudo o pilar da transparência o pilar da impessoalidade que nós não percebemos aqui nas atitudes que possuem dois pesos e duas medidas então eu gostaria de solicitar aos sindicatos que se manifestaram em relação a senhora Luciana Mundin a imprensa que questionou a presença da senhora Luciana Mundin na Secretaria da Fazenda que façam os mesmos questionamentos em relação ao senhor Redes Moisés e em relação ao senhor Luiz Cláudio porque estão lidando com recursos do povo de Minas que vão para a saúde que vão para a educação que vão para a segurança fica aqui presidente o meu questionamento e ao mesmo tempo fica aqui também o pouco tempo que eu tenho convite para a próxima terça-feira às 15h30 na Comissão de Cultura audiência pública para discutirmos e debatermos mais uma prática entreguista desse governo que quer sepultar a orquestra filarmônica entregando sem licitação sem transparência sem o devido processo legal a sala Minas Gerais para ser gerida por quem não tem expertise e notório saber no que diz respeito a lidar com a cultura por que não a fundação Clóvis Salgado são perguntas que nós vamos fazer ao presidente da CODENGE são perguntas que nós vamos fazer ao secretário de cultura e turismo são perguntas que nós vamos endereçar ao governo do estado para darmos uma resposta a toda a classe artística e musical do Brasil inclusive ontem nós vimos uma manifestação da filarmônica brasileira contra esse crime que está sendo cometido contra a filarmônica de Minas Gerais um dos grandes patrimônios culturais não só do nosso estado mas também do nosso país por isso já fica aqui o convite aos deputados e deputadas convite a todo o povo mineiro a imprensa para acompanharem essa importante audiência pública que vai exigir respostas como agora há pouco também se manifestou o conselheiro Durval Ângelo dando cinco dias ao presidente da Codendi para responder a alguns questionamentos em relação a essa entrega da sala Minas Gerais aos cuidados do SESI sem nenhum tipo de processo licitatório ou sem nenhum tipo de autorização legislativa mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado que isso não é mais necessário mas existe no Tribunal de Contas em curso alguns pareceres que impedem qualquer tipo de entrega de ativos enquanto estiver em discussão aqui nessa casa a federalização Obrigado presidente A presidência convida a fazer uso da palavra a ilusa deputada Bela Gonçalves Na história brasileira nos momentos nos momentos em que a democracia esteve mais ameaçada é justamente aqueles momentos em que aqueles que a ameaçam acusam os atos democráticos de serem atos ditatoriais ou autoritários para a extrema para a extrema direita brasileira que acampou na frente dos quartéis depois das eleições de 2022 que deram vitória ao presidente Lula aqueles que invadiram e tentaram destruir em uma tentativa de golpe os três poderes de Brasília causando uma vergonha nacional enorme aqueles que defesem a violência política contra parlamentares eleitas e uma série de outras medidas que atentam as liberdades democráticas chamam agora tudo de autoritarismo tudo de ditadura menos o que aconteceu no Brasil no período de 1964 a 1985 é claro para aquilo aquele momento para eles foi uma revolução no Brasil e não uma ditadura como sabemos que foi uma ditadura que torturou e matou milhares de pessoas além de retirar os direitos democráticos eu falo isso porque nos momentos atuais as grandes empresas de tecnologia como o Twitter Facebook Instagram precisam de fato respeitar as leis de um país e estar sujeito a regulamentações por uma questão básica de garantia de que o Estado Democrático de Direitos vai ser respeitado por essas plataformas ou nós esquecemos que durante o ataque e as ameaças de ataques às escolas que no momento em que a gente viu massacres acontecendo em vários locais do Brasil quando foi pedida as informações para o Twitter Elon Musk negou colaborar com a Polícia Federal para tentar salvar vidas de crianças e adolescentes também ao caso das parlamentares eleitas das pessoas das investigações sobre pedofilia sobre violência contra a mulher e tantos crimes que acontecem no espaço cibernético com a justificativa de que esses espaços são de liberdade de expressão ora não pode haver uma liberdade restrita para infringir leis ameaçar pessoas arquitetar golpes ou arquitetar atentados a escolas por isso o debate agora entre o Elon Musk e o STF Alexandre de Moraes mostra a necessidade do Brasil se afirmando enquanto nação soberana garantir a aprovação de uma regulamentação das redes sociais pelo respeito às leis brasileiras isso é fundamental para que a gente consiga combater uma série de crimes que hoje vem se estabelecendo dentro desses espaços que estão fora do controle democrático muitas vezes da União sem essa regulamentação é importante também lembrar que o 8 de janeiro não acabou a tentativa de golpe no Brasil era muito mais profunda do que algumas centenas de vândalos destruindo ali os três poderes da república os prédios dos três poderes da república nós vimos descortinada pela CPI do golpe e agora também pelo avanço das investigações da polícia federal e do STF que até minuta de golpe de estado guardada dentro de sede de partido nós tínhamos ora um partido para participar de um processo de disputa democrática tem que aceitar a democracia e é por isso que eu tenho defendido que o partido liberal por ter participado numa tentativa de golpe contra o povo brasileiro não deve ter o seu registro válido para disputar as eleições de 2024 e não deve ter acesso a fundo partidário independente do tamanho de sua bancada que é uma bancada gigantesca é importante considerar que hoje atores participam do jogo democrático para destruir a democracia isso não é um fato novo lembro pelos estudos de história que justamente naqueles anos de 1964 os militares se organizaram para defender o Brasil de uma ditadura comunista vivemos uma ditadura neoliberal por muitos anos em defesa da pretensa democracia e liberdade de expressão ora companheiros é preciso que a gente perceba a gravidade do momento que a gente está vivendo não temos até hoje votado no Congresso Nacional por obstrução do Partido Liberal o afastamento e prisão de Chiquinho Brazão mandante do assassinato da nossa companheira Marielle Franco companheira essa brutalmente executada com muitos tiros na cabeça no Rio de Janeiro e que agora nós chegamos a resposta foi a milícia do Rio de Janeiro da qual participava Chiquinho Brazão interessada na morte da Marielle as milícias que se organizam nos territórios se associam às milícias digitais e pessoas como Elon Musk querem lucrar com likes querem lucrar com popularidade das suas redes sociais a partir de um processo de não regulamentação e de construção de territórios sem leis territórios milicianos onde os crimes possam acontecer nós não podemos deixar que isso aconteça por isso um dos debates mais importantes para a democracia brasileira nesse momento é a regulamentação das redes sociais e o combate ao espaço das fake news ao espaço da proliferação de crimes ao espaço de execução planejamento e organização de atos de pedofilia violência contra mulher golpe de estado além de várias outras violências como os ataques em escolas como eu bem disse é isso vamos seguir firmes pela aprovação dessa lei no congresso nacional achei muito importante trazer essa temática para a assembleia legislativa assim como acho que esse é o tema que deve estar debatendo em cada casa legislativa do Brasil precisamos defender a nossa democracia não aquela democracia que eles querem amordaçar e golpear mas uma democracia substantiva que garanta o direito das pessoas em frente à violência e faça cumprir as leis do país é isso muito obrigada companheiros e acho que sou a última de hoje a presidência convida a fazer uso da palavra o deputado Leleco Pimentel na sua ausência não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei 3.111 de 2021 da deputada Ione Pinheiro ao projeto de lei 2.574 de 2021 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhança entre si presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei 617 de 2023 ao projeto de lei número 616 de 2023 ambos da deputada Lohana por guardarem semelhança entre si comunicação a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 173 do regimento interno os requerimentos 6370 e 6371 2024 da comissão de segurança pública 6373 63 a 6375 de 2024 da comissão do esporte 6378 a 6380 e 6341 a 6363 6461 a 6463 de 2024 da comissão de cultura 6381 6383 e 6384 de 2024 da comissão de administração pública 6.390 e 6391 de 2024 da comissão da pessoa com deficiência 6392 a 6395 6397 6397 6397 a 6403 6405 a 16411 6414 647 6417 6418 6427 6428 6430 a 6434 da comissão de transporte 6439 a 6426 da comissão de direitos da mulher 6435 da comissão de minhas e energia 6436 de 6.475 da Comissão de Direitos Humanos, 6.441, 451, 453, 455 a 457, 6.459 e 6.466 da Comissão do Trabalho. Publica-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 26 de março de 2024, Comissão dos Direitos da Mulher, de Esporte, da Pessoa com Deficiência e de Transporte, reuniões ordinárias do dia 2 do 4 de 2024, e Comissão de Cultura do Trabalho e Direitos Humanos, reuniões ordinárias do dia 3 do 4 de 2024. Requerimentos sujeitos ao despacho do presidente, requerimento 6376 de 2024 da deputada Lenin e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas pelos 35 anos de fundação. Requerimento 3965-2023, deputado Antônio Carlos Arantes e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e PAMIG pelos 50 anos de sua fundação. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 e do regimento interno. Requerimentos a serem submetidos à votação. Requerimento 6469-2024, deputado Ulisses Gomes, solicitando a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como 50. Aprovado. Votação do requerimento 519 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como 50. Aprovado. Votação do requerimento 520 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como 50. Aprovado. Votação do requerimento 522-2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 523 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 710-2023 da Comissão de Ações Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 1118 de 2023 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 2184 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam e permaneçam como cinco anos, aprovado. Votação do requerimento 2200 e 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam e permaneçam como cinco anos, aprovado. Votação do requerimento número 2.201 e 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 2.810, 2023 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontra. Aprovado. Passo a presidente dos trabalhos. A ilustre colega deputada Bela Gonçalves, por se tratar de matéria de autoria deste parlamentar. Votação do requerimento 3.282, 2023, do deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Deputados e deputadas, a prova permaneceu como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Presidência, reação os trabalhos. Votação do requerimento 3.409, de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.623, de 2023. A deputada Ana Paula Siqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas com a prova permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.783, de 2023, do deputado Caporezo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.793, de 2023, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.794, de 2023, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.795, de 2023, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.815-2023 da deputada Macaé Variz. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação do substitutivo número 1, as deputadas e os deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.935-2023 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 3.946-2023 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento 4.001-2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.009, de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.001, de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.013 de 2023 da Comissão de Educação A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação, requerimento As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontram Aprovado Votação do requerimento 4.128 da Comissão de Participação Popular A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação, requerimento As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem como se encontram Aprovado Votação do requerimento 4.129 de 2023 da Comissão de Participação Popular A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem por 50. Aprovado. Votação do requerimento 4.103, de 2023, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permanecem por 50. Aprovado. Votação do requerimento 4.555, de 2023, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a prova permanecem com 5 anos. Aprovado. A presidência passa a presidência dos trabalhos. A ilustre colega deputada Bela Gonçalves, por se tratar de matéria de autoria deste parlamentar. Votação de requerimento 6.251 de 2024, do deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Deputadas e deputados aprovam permanecer como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10 de abril, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 36 minutos. Você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte. A reunião.